As atividades do Congresso Multidisciplinar dos Campos Gerais para Pessoas com Deficiência serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, aqui no Ginásio para as Pessoas com Deficiência. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a diretora do Departamento da Pessoa com Deficiência aqui do município, Ana Cristina Duda. Ana, como é que está essa programação, o que vocês prepararam aí para esse evento? Então, nós procuramos organizar um evento onde nós tivéssemos profissionais de alto gabarito, trazendo informações de uma capacitação para as pessoas com deficiência, cuidadores, estudantes, pessoas que têm simpatia com essa causa, possam ser capacitados ainda mais para poder atender e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, serão palestras? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, vão ser palestras, né? Workshop. Na realidade, a intenção é fazer com que haja uma grande troca de experiência também, onde a gente vai poder discutir sobre a música para a pessoa com deficiência, a musicoterapia para a pessoa com deficiência, a educação física para a pessoa com deficiência, várias outras atividades, fisioterapia, dança. Então, e os profissionais que estarão trazendo as informações e repassando essa capacitação são profissionais de renome. Nós temos profissionais que vêm de Curitiba, profissionais que vêm de São Paulo, para que a gente possa ter um evento que possa marcar. E esse evento, ele é o único evento do Sul, do Brasil, acontecendo para as pessoas com deficiência. Quem pode participar? Os familiares também? É voltado para profissionais também? Como que é? Então, como nós temos palestras com ótimos profissionais, como por exemplo a doutora Vera, que vem trazer uma informação sobre epilepsia, deficiência e canabidiol, que é algo polêmico nos dias de hoje, eu acredito que os profissionais terão interesse e serão bem-vindos no Congresso. O Congresso é aberto para todas as pessoas que se interessarem pelos assuntos que vão ser discutidos. Estudantes, profissionais da área, cuidadores, a própria pessoa com deficiência, enfim, qualquer pessoa que se sinta interessada em se capacitar, mais um pouquinho. Como é que o pessoal faz a inscrição? Tem que fazer antecipadamente ou dá para fazer na hora? Então, nós estamos fazendo a solicitação de que as inscrições sejam feitas pelo site, se possível, que é o www.cecal.edu.br. Mas se a pessoa não conseguir fazer, nós também estamos dando informações no telefone 3222-3118 e o 3100, e também estaremos realizando as inscrições na hora, um pouquinho antes, a partir das 7h30 do dia 24. Só que a gente pede para fazer antes, para que não haja um tumulto e as pessoas possam se sentir mais tranquilas no momento da chegada. Vocês têm uma expectativa de público já? E vamos fazer um convite para o pessoal. Então, a nossa intenção é fazer com que tenhamos por dia em torno de 500 pessoas participando do Congresso. Nós teremos a participação tanto das pessoas, dos profissionais, cuidadores e pessoas com deficiência de Ponta Grossa, como da região. Já temos a confirmação de algumas cidades participando e o quanto mais público, melhor. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para a ETV.